Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sorriso no rosto, porque vocês sabem, hoje é dia de Atlético, hoje é dia de Furacão, jogo importante contra o Bahia pela Copa do Brasil, né? A gente volta a entrar nessa fase de mata-mata, daqui a pouco, semana que vem, já tem Libertadores também, e eu acho pra gente fazer esse como eu escalaria, e eu acho que certamente vai interferir a escalação de vocês também, é importante a gente entender a importância da Copa do Brasil. Por quê? Porque a gente tem um jogo importante contra o Bragantino no sábado, e a gente tem um jogo importante também contra o Libertar na terça. Então a gente tem que entender, dentro de um mapa de prioridades, onde está a Copa do Brasil, onde está a Libertadores e onde está o Campeonato Brasileiro. Pra mim, dentro das três competições, a Copa do Brasil é a competição que o Atlético tem mais chance de título. E, paralelamente, dentro das três competições, pra mim, a Copa do Brasil deveria ser a terceira prioridade do Atlético. Primeiro, porque a gente está enfrentando um adversário de Série B, e assim, não menosprezando o Bahia, o Bahia é um dos bons times da Série B, provavelmente vai subir, e se duvidar, é melhor até que alguns times da Série A. Bahia e Juventude, eu confesso que eu não sei. Mas não deixa de ser um adversário de Série B. E o Atlético, ele precisa ter seus melhores atletas, precisa ter seus melhores jogadores em jogos grandes. E o jogo contra o Bragantino, a partir do momento que o Atlético chega em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, e a tendência é que o Atlético não quer abrir mão da competição, ele se torna um jogo grande. Porque, assim, eu não quero vivenciar o que eu vivenciei na temporada passada. Quer ver um Atlético começando bem, faltam três pontos para o Atlético já fazer, faltando cinco jogos, o Atlético precisa fazer três pontos para empatar a campanha do turno da temporada passada. Eu não quero ver o Atlético ainda nas tabelas, como foi na temporada passada, onde o time sofreu e sofreu muito, para conseguir estabilizar ali e até para permanecer na Série A. Quero ver um Atlético lá em cima no Campeonato Brasileiro todo, sabe? E, da mesma maneira, eu quero ver um Atlético chegando mais longe na Libertadores. Então, assim, a Copa do Brasil não é que a gente está deixando de lado, mas, naturalmente, ela fica para trás porque os outros são mais relevantes. A gente vai empregar um time de Série B, sabe? Um bom time de Série B, mas não deixa de ser um time de Série B, que tem ali alguns talentos, tem alguns talentos. É um time de uma transição muito forte. de jogadores que já interessaram o Atlético, como é o caso do Danielzinho, o Douglas Borel. Mas, assim, é um time inferior ao Atlético. Então, com os jogadores que eu acredito que dá para fazer um mistão, o Atlético, ele continua superior. Beleza? Então, vamos botar o campinho na tela, mandar um salve aqui para todos os nossos patrocinadores, KTO, Evolução Piso e United Gym. E, a partir do campinho, acho que fica mais fácil da gente entender o que eu estou falando aqui, sobre poupar algumas peças, mas fazer um time mistão. E eu quero saber de você também. Como você escalaria esse time? Você iria para o lado do misto? Você iria para o lado do titularzão? Eu acho que o Filipão vai pelo titularzão, pelas fotos que eu vi do treino e tal. Acho que ele vai do titularzão. Mas, lembrando, o Atlético já tem uma base relevante que o coloca como um time melhor que o Bahia. Porque a gente vai ter três retornos que eu já acho que são fundamentais. O primeiro dele é o retorno do Abner. Ficou claro e cristalino como o Abner fez falta no clássico. Seja na marcação, o Pedrinho até me surpreendeu em alguns pontos, mas mesmo assim é um Pedrinho aquém do Abner. O Abner contra Corinthians e contra Fortaleza. Ele não perde nenhuma disputa defensiva. Então, pode-se ter o ponto de reclamação do Abner, mas ele entrega. E um Abner na saída de bola. Seja num passe mais longo, tentando escapar dessa pressão alta. E o Bahia vai fazer uma pressão alta. Então, tentar botar uma bola longa pra esse ponto esquerdo correr nas costas da defesa do Bahia, na profundidade. Ou seja, numa saída mais curta. Então, o Abner é uma peça que organiza o time vindo de trás. Uma peça muito importante nesse aspecto. Ainda tem as ultrapassagens dele chegando à frente, que sempre são muito eficientes. Vai ter o retorno do Hugo Moura. A gente viu uma partida péssima do Pablo Siles. Então, o retorno do Hugo Moura, como esse cara mordedor, como esse cara que dá mais sustentação ao meio campo, eu também acho fundamental. Acho importantíssimo você ter o Hugo nessa função ali, nessa proteção. Sem o Hugo ali, eu acho que, infelizmente, o Atlético... Ou bota o Matheus Fernandes, que eu acho que o Atlético escala errado, escala como segundo volante. Ou não tem ninguém, pra ser esse camisa 5, sabe? Pra ser esse cara mordedor. E sem complexo de machão, por favor, Hugo Moura. Sem arranjar briga. Mata-mata não perdoa idiotice e erro bobo, não. Então, Hugo Moura voltando. E outro retorno que eu considero muito importante é o Christian. O Christian é um jogador que passou um tempinho machucado, se recuperou muito bem na semana passada. A tendência era que o Christian só voltasse essa semana. Mas ele reagiu muito bem a toda a recuperação. E é o que a gente fala. É o jogador mais importante do Atlético pela quantidade de peças que ele influencia. É o jogador que influencia desde a saída de bola até a chegada mais à frente, sabe? Então, a gente tá falando de três jogadores ali que já dão uma sustentação. O time, ele não fica tão fraco. E eu não abriria a mão de todos os titulares. Por exemplo, no gol, acho muito arriscado pensar no Anderson. O Bento vive a melhor fase dele na temporada. Fase que o Bento vive hoje é daquele goleiro que garante o jogo. Sabe? É aquele goleiro que tem capacidade de segurar o resultado. E, cara, eu vou adiantar pra vocês. O Bahia, ele vai fazer uma pressão forte ali em cima do Atlético. Não tenham dúvida disso. Mas nessa pressão forte que o Atlético, ele vai ter que resistir. Sabe? E uma boa partida do Bento vai ser necessária. Faz um grande jogo contra o Fortaleza. Faz um grande jogo contra o Corinthians. Faz um grande jogo contra o Coix. Graças a Deus, a gente vem vendo o Bento evoluir na temporada. Sabe? Na lateral direita, pelo Orejuela não poder jogar a Copa do Brasil. Eu até pensaria no Orejuela, tá? Eu iria do Kelvin. Kelvin que faz o gol do Clássico, mas faz um jogo muito ruim. Atenção nesse lado esquerdo do Bahia com o Raí, com o Jacaré. Vamos ver qual vai ser a opção do Hugo. Do Hugo. Do Guto. Do Guto Ferreira, do Gordiola. E pra completar os titulares que eu iria pro jogo, eu iria de Pedro Henrique. Pedro Henrique é bom pra esse jogo. Tem uma boa liderança, sabe? É um cara que gosta desse tipo de jogo. Vem de jogos interessantes, apesar de falhas pontuais. Importante ali no jogo aéreo. É um zagueiro rápido pra pegar de frente esse ataque do Bahia. É importante você ter uma zaga rápida, né? Pra esse ataque à profundidade. E a defesa conseguir controlar. Porque quando a defesa sobe, gera espaço nas costas. O Bahia aproveita muito bem esse espaço. Então você tem que ter alguém que consiga compensar essa situação. Aí você tem aqui, ó. Um, dois. Você tem seis jogadores titulares. Você vai poder botar cinco jogadores que não são titulares. Sabe? Mas isso não significa que você tá menosprezando o Bahia ou que você tá cagando e andando pro jogo. Por exemplo, vou dar... Acho que o grande exemplo é esse aqui. Matheus Chilipe. Tá pedra a gente que Matheus Chilipe é botar uma zaga fraca? Cara, sério mesmo. Se fosse botar o Dedé, eu falaria que o Atlético tá de sacanagem. Se fosse botar até o Halter. Que eu não acho que é esse pesadelo todo que a torcida do Atlético fala. Mas uma defesa de Bento, Matheus Chilipe, Pedro Henrique, Abner, Hugo Mourinho e Cristian. Poderia ser titular, pô. A gente tem elenco pra usufruir. Matheus Zagueiro, sério, porra. É um cara que tem um nível de concentração muito bom. Até pra compensar o Pedro Henrique. É um cara que tem um nível de recuperação bom. Sabe? Ele consegue se ajustar. Então, assim, eu pensaria no Matheus e daria uma poupada no Nico. Aí você tem o quarteto ofensivo, né? O quarteto ofensivo do Atlético na teoria titular é Cirino, Coelho, pelos lados, Terence e Pablo por dentro. Eu iria de Vitor Bueno. Já fiz até um vídeo falando sobre isso. Acho que o bebê é uma peça interessante ali pra ser esse segundo atacante barra meio campo. Esse meio atacante, né? Tem até algumas características parecidas do Coelho. Do Coelho, não. Do Terence. Vai muito bem no jogo contra o Cocha. Entra muito bem. O Vitor, ele vem entrando melhor nos jogos do que a torcida fala, sabe? Contra o Caracas entrou bem. Faz um bom jogo contra o América Mineiro. Faz um bom jogo contra o Cocha. Entrou mal contra o Fortaleza, eu confesso. Mas é um cara que trabalha bem na entrelinha. É um cara que busca a bola no pé dos volantes e vê esse jogo de frente. É agressivo, finaliza. Não é o jogador mais intenso do mundo, mas dentro das possibilidades aí. E eu confesso pra vocês que eu gosto bastante do que o Vitor Bueno entrega pro jogo, sabe? Aí você tem o ataque, né? Qual é o ataque ideal? Vou começar com o centroavante. Por acreditar que ele só vai se recuperar e voltar a ser o Babi que a gente conhece a partir do momento que ele vai estar jogando. E o Babi, ele é um centroavante que o Filipão lhe gosta, que é esse centroavante capaz de segurar a defesa adversária. É um centroavante capaz de prender ali os zagueiros. Eu iria de Babi, sabe? E não é que, ah, eu não utilizaria Pabllo Teranjo. Deixa os caras começarem o jogo no banco. Deixa os caras começarem o jogo no banco, sabe? No lado direito. Eu iria de Pedro Rocha. Acho que o Filipão vai de Pedro Rocha. Ah, não quer jogar o Campeonato Brasileiro por causa dos sete jogos. Tudo bem, mas nas Copas bota o Pedro Rocha ali. Cuidado com a recomposição, mas acho que o Pedro é um cara que pode ajudar no jogo que a gente vai ter que respirar mais, segurar um pouco essa bola, ter um joguinho mais posicional pra frear um pouco o ímpeto do Bahia. E esse número, esse ponto pela esquerda, eu pensei muito. Eu juro pra vocês que eu queria bastante ver o Emerson, tá? O Emerson é um jogador pra mim que agrega. O Emerson é um jogador que, vendo o jogo do Palmeiras assim, me lembra muito o Gabriel Verão. Moleque habilidoso, moleque forte fisicamente. Pode variar corredor, mas eu vou de Cuid pra ter alguma peça ofensiva titular. Cuidado parece sempre estar melhor fisicamente, jogador bom no um contra um, sabe? Acho que pode explorar as costas ali do lateral do Bahia. E principalmente você ter Christian Abner e Cuidado. Acho que você tem de volta esse lado esquerdo que deu tão certo e foi separado por questões de lesão, por questões de sobredispensão. Mas me agrada ter esse lado esquerdo. Então, cara, assim, tá longe de ser um time fraco. Longe, longe, longe de ser um time fraco. Total condição de voltar com um bom resultado de Salvador. Você ainda poupa jogadores importantes pra compromissos importantes que você vai ter. Então, assim que eu escalaria o time contra o Bahia, eu quero saber você.